Pois é amigos do Eric TV, da Eric TV né, aqui do canal Olha só, você entraria em um programa assim muito doido Deixa eu ajeitar uma ajeitadinha aqui pra poder ficar mais acertadinho aqui Tá bom assim? Tá bonito né? Pois é, um programa de 21 dias largados Descobre né, largados e pelados, sem água, sem comida Com fome né, sem roupa, como é que pode? Largados e pelados, você entraria num programa desse de sobrevivência de 21 dias Eu não sei se ele ganha um cachê pra gravar né, porque a imagem é direito de imagem né Pois é, fome, sede, frio, calor, sem roupas É, e aonde é isso? Na floresta equatorial, tropical, da África, da América do Sul No Panamá, nas Filipinas, Tailândia Aonde é isso? Você iria? Olha só que interessante, não é interessante, não é sentido de você se interessar por esse assunto Porque é sobrevivência no mato, na mata, na caatinga, no sol, no calor 41 graus na tua cabeça, com frio, a noite chovendo muito É né, descalço, descalço né Tem que fazer um sapatinho aí né, não sei de folha, de bananeira Se arrumar uma bananeira aí pra fazer né, com cipó É porque você vai furar o pé, vai entrar espinho, os bichos vão comer o teu pé né Vai ficar em carne viva teu pé, como é que você vai andar? Aí vai ficar parado, aí não pode né Sem proteção, tá aqui De repente tem escorpiões no chão né, escorpião vermelho, escorpião preto Escorpião grande, pequeno, ninho de cobras também né E pode morder teu pé, você tem que fazer com uma proteção também Aqui não vai ter protetor solar não, é pra tuas costas né, pra não queimar muito, não ficar ardendo De dia é muito sol, muito calor, só uma pina na cabeça E a noite é muito frio, muita chuva né E como é que faz muito frio, aí desce a temperatura pra 10 graus, 8 graus Chega abaixo de zero, chega a nevar, como é que é? Escorpiões, escaravelhos, como é que é? Besouros chupando teu sangue Aliás, você vai pegar minhoca Como é que pega minhoca na terra fértil, terra fofa Você vai ter que levar, aliás tem que levar algum instrumento Pode levar um facão, pode levar um acendedor né Um fósforo, um isqueiro, como é que é? Ele vai molhar quando chover Você vai poder fazer fogo pra se aquecer E os urubus vão ficar andando em cima de você Porque eles sentem um cheiro de carniça Cheiro de poder, você vai estar sem tomar banho ali durante o dia né 40 graus, suando, fedendo Você e uma parceira Sempre é normal assim nesse programa né Da televisão, do Descobre É um casal E são personalidades diferentes né O cara é ranziza e a moça é legal A moça é chata ou o cara que é legal Um quer mandar no outro Um quer ser o macho alfa Mas é a mulher que manda É a mulher que dá ordem É a mulher que tem sabedoria Ela tem calma, ela é zen Ela tem a calma dela né Sabedoria, como é que faz? Ou é o cara que já foi pro deserto Da guerra do Irã, do Iraque, do Kuat Tempestade do deserto Um fuzileiro naval americano Já andou no meio do oceano pacífico É diferente né É uma sobrevivência aí Que você tem que inclusive né Suportar 21 dias para conseguir Você tem que ir para um posto de coleta Esse posto de coleta pode ser um helicóptero que vai te pegar Pode ser um barquinho no meio do mar No meio do pântano Pântano é, tem jacaré Tem alligator, como eles falam né Tem muito jacaré no Brasil, no Pantanal, Mato Grossense Jacaré açu, Papo Amarelo Na Flórida também né Tem muito jacaré Pois é, águias gritando e Aliás os urubus eu estava falando deles Eles defecam, eles urinam em cima de vocês Para marcar território Para já avisar para o outro grupo Que a carícia é dele E do casal Como é que é o negócio de urubu, de águia Ah, ah, pássaros Você tem uma tiradeira, uma baladeira Como fala no interior do Nordeste né Que é a forquilha com É um pedaço de borracha Para poder matar passarinho Você vai poder matar um passarinho Um bentivir Uma rolinha Um pardal Um beija-flor Você vai comer um pássaro Como é que vai ficar esse negócio É, não tem a tiradeira não Não tem a borracha né Pois é Formigas de fogo Tem muita formiga Mordendo no teu pé Cuidado aí elas somem Aliás no teu pé né E na tua perna E como é que você vai dormir Tem que dormir no alto né Porque senão Aliás tem cupim também né Infestado de cupim Tem tamanduá Tamanduá bandeira Aqui no Brasil Você poderia pegar um né Pegar a língua dele Comer a língua É, já é uma comida né Mas você tem que fazer fogo Para cozinhar a língua Não é verdade Vai comer a língua do tamanduá bandeira A língua crua Como é que fica É, tem formigas de fogo Formigas tanajura Você pode pegar a bunda né Tanajura no caso é a bunda ganja da formiga né E fritar E ela estoura Mas você tem que ter a frigideira Você tem que ter a panelinha Para fazer né Tem a, 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 a esquentar né A, a, a formiga tanajura E tem macacos de tudo quanto é tipo De tudo quanto é jeito Eles ficam nas copas das árvores Eles querem te pegar Ah, ah, e tem, tem barulho De tipos de macaco Olha só Babuínos Babuínos são aqueles que tem a cara azul né Eles mordem Eles tiram um pedaço de você Eles arrancam E depois o grupo ataca E come você inteiro Babuínos Gorilas Saguis Orangutangos Micos Gibons Chimpanzés É, tem, olha só Tem várias Já pensou Você dá de cara com gorila Eu não sei não Cara Aqui tá muito difícil Aqui que eu tô lendo aqui Esse negócio aí de macaco aí Eles ficam nas copas das árvores E ficam atacando coisas em vocês Urinando Defecando também Em cima de vocês Eles ficam roubando as tuas coisas Você monta o teu acampamento Você e a tua Companheira De repente quando vai ver Sumiu Se você deixar o facão pendurado O teu facão De sobrevivência O facão vai sumir né Pois é Lacraia Lacraia Aliás tem essas Lacraia Tem milhões Centenas Não sei quantas Milhares De pezinhos Elas de repente Estão em vocês Sanguessuga Ela cola E fica chupando teu sangue Igual os carrapatos Você já pensou Pegar o carrapato Ter que puxar Tirar do teu corpo E ele vem com sangue E você pisar Sai aquele sangue Escuro Preto Estranho né Carrapato E isso transmite doença Carrapato Carrapicho Também Que espeta você E fica colado em você Na tua perna No teu cabelo Você tem que tirar Os carrapichos fora Pois é E os macacos Vão roubando as tuas coisas E você vai fazer Urinar E defecar Fazer xixi Cocô Onde você tem que ter Um territóriozinho seu É perto de onde você dorme E a noite É floresta tropical É nas Filipinas Na Tailândia É na floresta de El Salvador Panamá Belize Guiana Francesa É na Amazônia Amazônia peruana Boliviana Amazônia brasileira Onde é Onde é que você vai ficar Você tem que montar A tua barraquinha ali A tua cama Pra ficar com a tua companheira Aliás Muita chuva Muito frio a noite E não dá pra acender fogo não Porque molha tudo Pois é Aí que acontece Você tem que ter ali Um cantinho pra ficar Fazer a tua urinar E defecar Inclusive você tem que Tampar Tem que fazer um buraco Tem que Senão as tuas fezes Vão contaminar Vai ficar aquele cheiro ruim Não é verdade Piolhos Já pensou Milhares de piolhos Na tua cabeça Eu não sei Por que as pessoas Entrou nesse programa De 21 dias De sobrevivência Pois é Piolhos Carrapatos Xixi Cocô Piolhos Olha só A água Você não tem água A água que tem Quando acontece De achar um riacho Né Água infectada Água cheia de mosquito Aliás Mosquitos Moriçocas Pernilongos Esse negócio aí É muita doença Né Moscas E as moscas Colocam larvas E se abrir uma ferida Em você Ela vai se multiplicar As larvas As moscas Vai abrir uma ferida Em você E não tem mertiolate Não Não tem álcool Você não tem como Se cuidar Não é verdade E elas vão colocando As moscas Vão colocando Os ovos E se você achar Um gambá Você sabe Matar o gambá Você sabe No ânus dele Saiu um cheiro Pútrido Né Fétido É pra espantar O inimigo E se você Conseguir matar O gambá Você vai conseguir Comer ele Porque de repente Infesta Todo o sangue dele Se você comer A carne podre Do gambá Você pode morrer Não é verdade É Cobras Peixes Você vai ter Pegar peixe Aonde Se a água Está infectada Sem oxigênio Não tem H2 Ola Sem oxigênio Como é que pode Isso É Tem bagre Até tem Vários tipos Tem carpa Mas aonde Estão os peixes Você vai conseguir Fazer um arrastão Pegar Como é que chama Uma tarrafa Vai para pescar O peixe De que jeito E tem Aligator Tem jacaré É E se você Tivesse levado Uma lupa Ou então Um óculos de grau Bem grosso Você poderia Fazer fogo Com o sol O sol bate Na tua lupa E pega fogo Ali no matinho Mas acontece Está tudo molhado Chuviu a noite toda Se você estivesse Perto da praia Você poderia Pegar um sirio Um caranguejo Uma lagosta Um ouriço Aliás Você sabe Comer um ouriço Do mar Como é que se come Esse negócio Tem que cozinhar É melequento É gosmento Por dentro Qual é a parte Do ouriço Que você vai comer E se você achar Uns caracóis Na praia Você pode comer O caracol Você quebra ele Você cozinha Se você conseguir Fazer o No caso Fazer o Fogo Como é que é Mexilhão Que tipo de mexilhão Você pode fazer Pode comer Se tiver umas bananas Banana nanica Banana prata Banana Banana da terra Se dá bem Se tiver coco Não é coco geladinho Porque não tem gelo Abelha Se você achar mel Aliás Sansão ficou cego Ele foi preso Pelos filisteus A Dalila entregou ele Cortou o cabelo dele Ele perdeu as forças dele Ele tinha comido mel Ele era um narizinho Ele não podia comer nada não Ele era dedicado ao senhor Mas aí saiu do jejum Entrou em desgraça Coitado Se você achar uma abelha Aliás Elas podem te atacar Você vai querer Pegar o favo de mel E as abelhas Um enxame Vai te atacar E olha só Elas te atacando Você vai morrer Rapidamente O teu coração Vai disparar Vai sair adrenalina O teu sangue Vai ficar muito louco Muito doido Vai dar taquicardia Você pode morrer É Até pra comer Um melzinho ali O negócio fica difícil Muriçocas Pernilongas Mosquitos Tô falando Aliás Você é O tempo todo Toda hora E te comendo E te chupando o sangue Aos montões As montanhas É muito Muito mosquito Cuidado aí Mosquitos grandes Pequenos De tudo quanto é Tipo De tudo quanto é Gente De marca Raça Você nem Nunca ouviu falar Nesses tipos de mosquito Pois é Se você tivesse uma bússola Mais não Você vai ter Para se orientar Você tem Vem onde vai o sol Norte, sul Leste, oeste Centro-oeste Noroeste Nordeste, sudeste Centro-oeste Você vai se orientando Porque você tem que ir Para o posto de coleta Durante esses 21 dias Não é só ficar dormindo Não Você tem que beber água Como é que você vai beber água Você tem que fazer fogo Tem que ferver a água Pois é Você não tem dentista Se você tiver uma prótese Quebrar a tua dentadura Como é que vai ficar É uma muita psicologia Você tem que saber lidar com o teu parceiro Com a tua parceira Também É Se quebrar a tua prótese Teu dente Tua ponte Tua rote O teu rote Como é que fica Você está com uma cárie Você passou no dentista Antes de ir para o Largados e pelados Do discovery Como é que foi Esses 21 dias de sobrevivência Pois é Você não tem uma bússola Você tem que se orientar pelo sol Você pode Inclusive Esses mosquitos Pegar uma febre amarela Um H1N1 É pegar um Inclusive É Você pode ficar resfriado Por causa da É fungo do pulmão Você pode ficar resfriado Como eu estou com gripe agora Graças a Deus Depois de um mês Já estou Essa virose aqui Que tem no Brasil É outono e inverno Já estou ficando melhor Já estou até podendo falar aqui Com vocês Fazer esse vídeo Já deu 11 minutos Dentista Febre amarela Resfriado Tosse Dor de garganta Você não pode tomar Uma Como é que chama Amoxilina Um antibiótico Não pode não Você pode pegar uma varíola Uma malária Uma dengue Olha Você fica fraco E você fica O mundo fica rodando Você fica Fica tudo joelhando E você sem comida Você quer pegar um lagarto Hein Você tem uma tiradeira Como eu falei Uma baladeira Como se fala no Nordeste Você sabe fazer um arco e flecha Para poder matar um bichinho Para você comer E os macacos Estão atacando também Eles estão atacando coisa em você Eles querem roubar outras coisas É muito sol É muito calor É muito frio É muita chuva E você fraco E rodando E com fome Com sede E pelado E os mosquitos atacando Se você chegar lá No litoral Se for o caso Uma ilha Sei lá Uma enseada Um riacho Que você vai ter que seguir Para o posto de coleta Pode ter tubarões Mas você vai pegar uma raia Mas você vai pegar uma raia A raia pode você pisar na raia Cuidado que ela tem aquele rabo dela Que ela fura você E você morre Teve um grande expedicionário Aí tinha um programa aqui Na YouTube O que acontece? Ele foi morto por uma raia Ele sem querer não viu A raia estava no meio da areia Enterrada E ele pisou E a raia furou As costas deles E é um arpão Aquilo é muito sério Pois é Tem espinho toda hora Todo tempo no teu pé Espinhos grandes Que você tem que pegar E puxar e tirar E não tem Como eu falei Mestre Olat Não tem álcool Tô falando Ainda estou resfriado Mas já estou melhorando Tô fazendo vídeos para vocês Fiquei um mês Sem fazer vídeo para vocês Agora eu vou falar também De vários assuntos diferentes Aí para vocês Pois é Arraias Tubarões Cações Ciris Espinhos E você começa a passar mal E vomitar E você está com um desinteresse Você está com diarreia Como é que fica Você está com verme na barriga Você está fedendo Você quer fazer uma sopa Vai fazer sopa de quê De raiz Você conhece as raízes Você estudou botânica Biologia Você vai fazer fogo Como para fazer a sopa Sopa de quê Sopa de pedra Você vai fazer sopa de quê Você não cuidar Para não comer cogumelo É champignon O champignon O cogumelo Depois da chuva De manhã Com o clarear Do sol do dia O sol do calor Eles nascem Eles brotam Mas pode ser um cogumelo venenoso Um cogumelo alucinógeno Azul Vermelho Amarrão Amarelo Dourado Prateado Cuidado aí gente E tem muito mocego também O mocego Olha só O mocego Pode pegar aqui no teu cangote Aqui no teu pescoço E chupar teu sangue E para você arrancar Eles tem dentes grandes Igual as ratos Olha só Mocego O negócio é sério E tem muito grilo O gring 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 A noite toda E você não consegue dormir Com aquele som Aquela buzina no ouvido O gring 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 Gafanhotos E tem sapos E rãs Pererecas É você não tem um mosquiteiro Então você vai se passar a noite Com frio Na chuva O teu acampamento Despenca Tem fomega Como é que faz Você no escuro E tem cupim Tamanduá E onça Onça Já pensou De repente de noite Você começa a ouvir Um rugido Aliás Eu estou resfriado Não posso ficar ainda fazendo imitando o bicho não E você fala O que é isso O que eu faço Você não tem uma Por exemplo Na Copa do Mundo Tem aquelas cornetas Pelo menos Se você desse Uma cornetada Acho que ia espantar A onça Pintada É aqui no Pantanal No Brasil Nas florestas Aqui tropicais Tem onça Aliás No Estados Unidos Também tem Tem tigre Na Tailândia Nas Filipinas Tigre E aí Como é que fica Tigre de bengala Eles vão te pegar A noite Você fica apavorado Você não consegue dormir Já pensou Tem isso também Você não dorme Com fome Com frio Com sede E sem dormir Sem água Sem nada Sem roupa Cuidado aí com a onça Cuidado com o tigre Você pode pegar uma diarreia Se você tomar uma água Aliás Água Água insalubre Água salgada Do mar Você pode tomar O teu corpo aguenta A quantidade de sol Que tem na água do mar Você quer um cafezinho Um pãozinho com manteiga Não tem não Gente Você tem que pegar lenha A lenha tá molhada Pra fazer o fogo É E tem algumas gaças E você vê no meio do pântano Uma gaça E você quer pegar a gaça E não tem como Aí você fica sonhando Imaginando Já pensou aquela gaça No espeto Na fogueira Fazendo um churrasquinho De gaça Coisa da boa É Aqui no Brasil Não pode né Não pode caçar Você não pode pegar Ararinha azul Ararinha vermelha O mico leão dourado O leão Como é que chama Tá mandando a bandeira Você não pode pegar né É proibido né São animais silvestres do Brasil Mas você olha uma gaça Será que você pode caçar E pegar Hein Você tem essa autoridade Pra isso Pois é E tem também o casal né A psicologia do negócio Você está com uma esposa É um casal né Um casal Largado e pelado São pessoas que tem filhos Casados Etc O casal no caso É pra ficar os 21 dias De sobrevivência Só que uma mulher Por exemplo Ela pode ser zen Por exemplo O cara quer comida Ele é forte Ele era do esquadrão Da artilharia Do exército Da marinha Da aeronáutica Ele era fuzileiro naval Sei lá da onde Dos Estados Unidos E ele foi largado Pelado lá E ele tem 1 metro 90 E ele é forte Ele é grande E ele vai perder quilos Só que ele quer proteínas Ele quer animal Ele quer caçar E a mulher não A mulher é o seguinte Ela é zen Ela é magrinha Ela é pequenininha Ela está acostumada A ficar 21 dias de jejum É Ela já está acostumada A ficar 21 dias de jejum Duas vezes por ano Porque é uma pessoa Que foi criada Com o pai, pastor E a mãe missionária No meio das florestas Equatoriais Da Amazônia Amazônia boliviana Equatoriana Peruana Brasileira E o pai era pastor Ia para o meio Da tribo do Xingu Dos índios Tupi Tupiniquim Tupinabás Caetés Guarani Goitacás Carijó É muitos índios E o pi Ela foi criada Desde criança No meio das tribos Levando a palavra De Jesus De Deus Evangelizando Os índios Com o pai E com a mãe Então ela cresceu Pelada Já cresceu Fazendo fogo Fazendo Caçando algum alimento Pegando raízes Para você comer Você quer comer o que? Você quer comer Aipim Macaxeira É legal Legal né Pois é A mulher É zen E o cara é forte Ele quer caça Ele quer peixe Ele quer fazer fogo Mas aí não dá Eles são pessoas De universos diferentes São pessoas que não sobreviver Passar pelos 21 dias De sobrevivência Mas são pessoas Diferentes Um dá ordem E o outro não aceita E o homem dando ordem Dando ordem Dando ordem Mas ele não acostuma A receber ordem Quando a mulher Dá uma ordem nele Pega isso Ele não entende Ele fala Como? Pega isso Eba Você me dá ordem O dia todo Então eu vou dar ordem Em você também Pega isso Corta o bambu Arruma a água Pega o fogo Arruma a barraca Aí o cara fica sem saber Lidar com a mulher Porque é a mulher Que está dando ordem Porque tem mulher Que dá ordem Que manda Não é verdade Ela é mãe Ela cuida da casa Ela trabalha É difícil né E ainda por cima Levar a palavra de Deus Como ela sempre levou Com o pai e a mãe Então de repente Ela dá uma ordem E o cara não aceita O cara não entende Receber uma ordem de mulher Por quê? Porque ele é machista O que que acontece? Pois é A Amazônia É floresta peruana Bolivariana Peruana brasileira Aí o pai era pastor E a mãe era missionária Tá aqui E o casal Aí de repente Eles encontram um outro casal Que também estão largados E pelados Com fome E com frio É E aí Como é que fica com sede? Só que esse casal Aqui no caso A psicologia do negócio É uma oriental A senhora E ela que quer mandar No cara também E ela ficava Reclamando que o cara Era grandão E destruir a cama toda Ele ficava se mexendo A noite toda Mas cada um é cada um As pessoas tem que saber Conviver Não é verdade? Só que ela Tinha uma sabedoria Ela fazia jangada Ela traçava jangada Para ir para o mar Se fosse no caso Com o mapinha Que a produção Do programa deu Para poder pegar No posto de coleta E ela tinha uma máscara E ela mergulhava E ela pegava Lagostas Olha só que interessante Né? A mulher muito chata Muito mandona O outro casal O cara que mandava Né? Na mulherzinha E agora é a mulher Que a oriental Que manda no cara Só que ela Tem uma sabedoria De pesca Ela levou uma máscara De mergulho Foi o item De sobrevivência dela E o cara tinha que Submeter Porque ela que levava A comida para casa Ela pegava Lagostas Interessantes Né? Ela mergulhava Lá na Perto do posto de coleta Lá na ilha Lá no mar Tinha muito E ela entendia Né? Tinha muito cação Tubarão Tartaruga Aliás ela Falava que essa meninazinha Aí era a Barbie Só que no final Ela Ela que se deu mal Porque ela pegou Eu não sei se foi Uma malária Um negócio desse Ela foi para o hospital Ela chegou até o fim Né? Nos 21 dias Mas foi muito difícil Pois é E as mulheres Ficam menstruadas E o sangue escorre Pela perna Pelo pé E não tem como se limpar Não tem água Aí fica difícil Né? E a mulher Tem o período fértil TPM E cólicas E ela tem dor de cabeça E o cara tem ereção Como é que fica? Um pode chegar perto do outro Aliás não deve ter Esse negócio de ereção Não Porque o cara está amargo Está com fome Não é verdade Como é que chama? Ele está anêmico Não tem esse negócio não E tem um casal alegre Um casal otimista Um casal anziza Uma mulher reclamona E vai embora Aí vem a noite O furacão A tempestade O negócio está sério E tem as sanguizugas E cobras Cuidado que lá na Tailândia Tem a cobra coral azul Da Malásia Essa cobra coral azul Da Malásia Aí lá Ela te dá Ela é pequena E é bonita É colorida Tem arcos Coloridos nela Mas se ela te morder Em 15 minutos Você não tem soro antiofísico Não Você vai morrer É o teu coração Vai parar Cuidado 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 E tem bactérias mortais Você tem lá O dragão de Komodo Se ele chegar E lamber Você só passar a língua As bactérias mortais Da língua Da boca dele Dos dentes Vão te matar Cuidado aí Olha só O dragão de Komodo É a cobra dos infernos Essa cobra Eu escrevi aqui A cobra coral azul Da Malásia É a cobra dos infernos Caramba Olha gente Não come cogumelo não Não fica com fome E vai comendo cogumelo não E você vai fazer Como? Urinar na praia Ou defecar Você tem que fazer um buraco Tem que tampar Tuas fezes Para também não Contaminar os teus amigos E aliás Esses dragão de Komodo Se eles estiverem pela praia E você pisando Nas fezes dele Cuidado Que vai infectar Vai entrar Bactérias nas tuas unhas Nas unhas dos pés É tudo É difícil Você pode cavar E conseguir tatuíche Você sabe fazer tatuíche Se você quiser fogo Como é que é? É muito difícil Tem que fazer armadilhas Você pode pegar uma tupera Já pensou? O corpo só Aguenta três dias Sem água Depois ele entra em colapso Três semanas sem comida Depois disso você morre Acaba Já era O corpo entra em colapso Eu vou repetir Três dias sem água Três semanas sem comida Pois é Na península da Malásia Com a Tailândia Na fronteira Já pensou? Você largado lá Pelado lá Sem roupa Sem comida Sem comida Sem água Sem nada Com uma companheira É um ajuda o outro Um quer mandar no outro Como é que fica? Tem essa psicologia Do negócio, né? É o relacionamento Tem que ter muita inteligência emocional Malásia com a Tailândia Na península Na fronteira Pois é Uma selva impenetrável Cuidado com o dragão de cômodo Já falei As bactérias na boca deles São mortais E eles vão te comer É Se eles pegarem Eles têm os dentes fortes, né? Pegarem pela perna Eles mastigam Quebram o teu fêmur A tua tíbia O teu perônio O teu pescoço O teu braço E outros dragões Chegam pra disputar A tua cariça, né? Disputar o teu corpo Eles querem comer É, cuidado Eu avisei Não pisar nas fezes dele não A urina também é infectada Você tem que pegar bambu Tem que fazer uma arma Tem que fazer um espinho Cuidado com as cobras Gipóias Sucuri Jararacas Cascavés É, cobras corais Serpentes Olha só Essas serpentes e cobras Eu tô falando Tem cobra aí Que engole você inteiro A jararaca sucuri Tá aqui Gipóia É, olha só Ela vai engolindo você Você ela engole bezerro Engole vaca Engole boi Engole ovelha Engole porco Cuidado Galinha é papo Pra criança, né? Ela quer engolir É você Cuidado aí, gente É, você pode também pegar A doença de Chagas O barbeiro Tripanosoma Crucis É difícil, hein? É difícil Eu anotei aqui Esse negócio De largado e pelado Entendeu? Eu vou largar esse vídeo aí Pra vocês Que já deu 24, 25 minutos Vai dar? É, Eric TV Eu tô falando É muito interessante Isso aí Você ficar com fome Com frio Com sede Com calor É, no meio do mato Largado, pelado Sem roupa E com uma companheira Você vai proteger Ela vai ter discórdia entre vocês É, além disso Tem isso, né? O ser humano Um vai, vai É, conviver com o outro 21 dias E você vai conseguir chegar É difícil, hein? É difícil Tem egoísmo Tem raiva Tem ódio Tem inveja Tem carinho Tem amor Tem paixão É, que que tem Os relacionamentos humanos, né? Tem que ter muita inteligência emocional Como eu falei E você vai conseguir Depois de 21 dias Conseguir Você não vai ficar doente Eles vão ter que te pegar antes Pra levar pro hospital Você vai pegar Como essa oriental Eu falei Pegou uma malária Sei lá Uma doença E foi pro hospital É, mas no final Ela conseguiu chegar Cumpriu o desafio de 21 dias Largados e pelados Investigação Discovery Tem também, né? Eu vou falar Vários assuntos aqui pra vocês Tem É, problema, né? Com a justiça É, problema de código penal Civil, criminal Eleitoral É, de mata De criança De senhor De, é de todo tipo, né? De animais silvestres Eu vou falar De vários assuntos aqui com vocês Estou ficando bem Um mês resfriado Um mês com dor de garganta Eu tô me recuperando Erick TV É pra você Um beijo Eu amo todos vocês